No tag de volta aí galera, vamos falar de alguns assuntos pertinentes pra nós hoje. Primeiramente vamos falar de Libertadores, isso mesmo, daquela tacinha ali da Libertadores que vamos ter o local e a data definidos aí de onde será a grande final. Aquela ali pode ser a nossa quarta taça e a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre a entrevista que o PP deu ontem, uma entrevista coletiva lá em Cuiabá. Ele falou algumas coisas, tanto sobre a chegada do Churim e também falou sobre a sua carreira, sobre propostas da Europa que ele havia recebido. E também galera, vamos falar sobre uma nova lesão de um grande jogador que poderia hoje estar jogando até como titular no time do Grêmio. Mas antes quero lembrar vocês que a OneFootball patrocina esse vídeo e a OneFootball é o melhor aplicativo de futebol, não só porque me patrocina, mas porque é o aplicativo que eu mais uso pra ver notícias, acompanhar o Grêmio, acompanhar os times de fora, ver transferências e tudo mais. E além disso, agora eu consigo assistir no meu próprio celular, isso mesmo, tá dentro do meu celular. Eu assisto os jogos da Bundesliga, que é a liga alemã, e a Ligue 1, que é a liga francesa, lá com PSG e Neymar e companhia. Então baixa ali que é de graça, mano, tanto pra Android como pra iOS e iPhone, beleza? Beleza? Manos, vamos falar então sobre o local e a data da Libertadores, a grande final da Libertadores de 2020. A data vai ser dia 30 de janeiro. Isso mesmo, vai ser dia 30 de janeiro. Lá no Maracanã ficou decidida então esta data que foi mudada devido à pandemia e tudo mais. Então, por isso, a data ficou pra janeiro e ficou no dia 30, no Maraca. E o jogo da final da Sul-Americana ficou pro dia 23 de janeiro, no estádio Mario Camps, em Córdoba, na Argentina. Então, essas são as informações da grande final da Libertadores e também da Sul-Americana. E galera, sobre a entrevista do PP ontem, tá? O que que ele falou? Foi perguntado pra ele, pra ele analisar, né, sobre a chegada do Diego Tchurim, se existe aí no ataque essa disputa de posição entre Diego Souza e Diego Tchurim. Ele não falou tanto da disputa de posição, né, mas ele falou mais sobre a chegada do Tchurim, que ele disse o seguinte, Isso ele falou sobre o Tchurim e, cara, eu também acho sobre isso, tá? Só me confirmou mais ainda sobre o que que eu acho do Tchurim desde que ele chegou. É um cara que chegou numa vibe super positiva, um cara alegre, um cara com vontade, um cara que parece que já está no Grêmio jogando há muito, muito, muito tempo. Então, tudo que o PP falou só confirmou o que eu e muita gente já achava, né? Tchurim é um cara, cara, extremamente importante no time do Grêmio. Ele é um cara muito, mas muito agradável de ter no elenco. É um cara bom pra grupo, é um cara bom pro ataque. Então, ele é um jogador que vai nos agregar e bastante. Gostei do PP ter falado sobre isso. E também foi perguntado pra ele sobre as propostas que ele recebeu pelo Wolverhampton da Inglaterra e também do Porto de Portugal. E ele falou o seguinte, Ele recusou, né, propostas milionárias porque não ia partir só na vontade do Grêmio, né? Se o jogador quisesse sair, ele já teria saído. Mas ele decidiu ficar no Grêmio pra tentar conseguir conquistar títulos pra depois sim poder sair do Grêmio já vitorioso quando for o tempo, né? Quando for o dia, quando for a hora. E isso eu achei sensacional. O PP é um jogador humilde, um jogador ambicioso. E isso aí é um jogador que é uma... Não só um jogador, mas uma pessoa de caráter. Então, parabéns, PP. E muito obrigado por acreditar aí no seu potencial e no potencial do time do Grêmio pra continuar e tentar almejar aí algum título esse ano. Beleza? E galera, também temos informações sobre Victor Pobsin. Isso mesmo, Victor Pobsin, que é um grande volante que a gente gostaria de ver no Grêmio o quanto antes. Mas as lesões não estão deixando ele jogar. Isso é muito triste. Ele tem 20 anos de idade. O volante que já poderia estar jogando no time principal. Só que ele segue aí no grupo de transição por conta de lesões. Inclusive, não tá conseguindo nem jogar nessas últimas partidas no Brasileirão de aspirantes. Por conta dessas lesões musculares. E desde 2018, ele já vem sofrendo com lesões. Já teve várias situações. Além de lesões musculares, ele teve também fratura no pé. Então, o Victor Pobsin é um jogador que tá sempre sendo avaliado aí. E, inclusive, agora ele tá sendo mais avaliado ainda pelo Departamento Médico pra ver o que que tá acontecendo. Por que que ele tá tão... Tá se lesionando tão facilmente, tão rapidamente. Então, isso tudo vai estar sendo levantado aí pela equipe médica do Grêmio. Beleza? Galera, vou também mandar uns salves aí pra galera do último vídeo, né? Que comentou lá. Não deixei o comentário fixado, né? Deixei... Eu fixei agora há pouco, então... Provavelmente muitos não conseguiram mandar... Responder aquele comentário. Mas vou mandar, então, um salvezão aí pra vocês que pediram mesmo assim. O Corneta do Grêmio aí lá do Twitter apareceu no canal. Salve, salve. Mandar um salvezão aqui pra mais pessoas. Eu não vou conseguir ler todos, tá? Porque eu sei que tem alguns que mandam e fica meio perdido por aqui, tá? Aham, vamos ver... Vamos dar uma olhada no salvezão que vocês pediram. O Alisson Martins tá sempre colando aí. Salve pra ti, meu amigo. Mandaram os salves também aqui. Juninho Marion, Sabiano 21, Jaime Papalha, Hugo Deleon, Júlio Gê, Wesley Kieser Cardoso, Murilo Oliveira 07, Dutra FF, Raya Lima, Luan Arena 7, Tamo Junto, Alphaland, Lucas Minestra 14. E é isso aí, galera. Se eu esqueci de alguém, comenta aí no primeiro comentário que eu vou deixar fixado, que depois a gente manda pra vocês. Fechou? Um forte abraço, então, galera. Se inscrevam no canal. Assistam o vídeo sobre a Taça da Libertadores que eu mandei. Ah, mandei não, né, mano? Eu postei. Então assistam, vai aparecer no final do vídeo. Ou se vocês entraram no meu canal agora, vocês conseguem ver também. Se inscreve pra não perder nenhum vídeo. Ativa as notificações. É isso aí. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Falou. Fui! Fui!